Vai lá, com quanto tempo que eles resolvem, parece troca de pedido de Fórmula 1, né? É, o cara vai lá, olhou e já era. Olhou e já era e marca. Cristiano dá aquela olhada pro telão, dá uma olhada pra mente do... Há pedido, Skin! Então vai, toma, gol! Taue Neves! B junto, B junto com ele. Vitória realmente contundente, uma vitória de novo no som ambiente. De novo, Cristiano... Mas eles não mostram o amor do Cristiano de cabeça aqui pra nós.